Vamos voltar no tempo Ei, marvado! Carlos Alberto de Nóbrega é um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira Mas tem gente que é meio desligada Quem é você? O senhor é o genente do hotel? Quem é você? Eu tenho impressão que já vi o seu rosto em algum lugar Você não se lembra de mim antes do carnaval? Quem é você? O senhor não é dono de um banco? Quem é você? Eu sou um índio, tonto! Você está muito diferente! Me entonto! Cai louça! Cai louça! Está mais jovem! Eu estou disfarçado de índio! Me entonto! Você é maluco! Eu não sou maluco! Você está disfarçado de índio? Estou! Onde foi que você colocou a pena? Cadê? Você é Carlos Alberto de Nóbrega? Você é Carlos Alberto de Nóbrega? Você é Carlos Alberto de Nóbrega? Senhor, senhor! É muito gostoso poder eu estar ao lado desse mestre Uma vida dedicada ao humor Lança, peru! Tira a mão, velha maluca! Ah, é peruca, né? Quem está risada é meio vela, não é você! Carlos Alberto não mede esforços para arrancar gargalhadas do público Faça atenção! Tá, vamos lá! Ele é bom nisso, viu? Ai, Zé! Quer ver como é que você trata seu filhinho? Como é? Ele é o maior alvo de gozação e piadas da Praça Nossa! Lame, não tem interesse assim, sei lá, levar-te um pouco para tua casa? Não! Eu vou! Eu vou! Carlos Alberto, quando está com a gente, não existe esse conceito patrão, ator, empregado Se tiver uma cabeça igual essa, não entra no carro, não! É, não! Óbvio! Você e a sua esposa levou tanta p... Ô, Arara Azul, preste atenção! Você com essa roupa aí, tá parecendo apresentador de círculo! Tá me falando, né? Um dia eu vou perder a cabeça! Perde mesmo que tu é feio, rapaz! Tá aqui uma coisa, eu não tinha visto aí! O quê? Essa verruca que tem! O quê? O que você? Fala, deixa eu falar com ele, deixa o rei falar com ele, vai! Eu? Você está paralisado! O que você vai fazer agora na vida, menina? Detalhe, estou pequeno demais! Tomara que meus netinhos não estejam a vida despreendendo! Carlos Alberto, multa de sexo! Ai, ai, gostoso como ele só! Peitoral sarado! Que coisa mais chave, meu! É um artista! Nossa, eu vou desistir! É pra desistir e frescura! Tá rindo de quê? É o seguinte, eu quero saber... Se eu não... Você tem problema, né? Eu comecei como profissional em 54! Carlos Alberto ingressou na carreira artística escrevendo! Ele criava quadros de humor para o programa Manuel de Nóbrega nos tempos da Rádio Nacional! Em 1956, foi quando eu conheci o Carlos Alberto de Nóbrega. A gente trabalhava domingo à tarde em sala enviesada, assim. E eu vi o Carlos Alberto lá escrevendo. E isso, coitado, pra sofrer injustiças de colegas que diziam que ele não escrevia. Que quem escrevia era o pai dele e botava no nome dele. O Carlos Alberto, a gente tinha que estar às 11 horas na Rádio Nacional. Ele ia onde eu morava, lá naquele fundo do terreno e tal. Mas alguns anos mais tarde, já estava trabalhando na televisão. Ao lado de Jô Soares, Carlos Alberto escreveu A Família Trapo. Você fez A Família Trapo, cara? É que escrevia! É, você que escrevia! Você escrevia, eu sou! Nossa, cara! Não, não, não! Ele foi esse carro, ele nasceu! Nos anos 60, Carlos Alberto de Nóbrega escreveu um especial que entrou para a história. Os Três Porquinhos tinha Jô Soares pagando o sobrinho e o Manuel de Nóbrega no elenco. Não tem porquê, ele é partido porque ele quer. Carlos Alberto foi o principal redator do famoso programa Show do Dia Sete. Avião, que beleza, tem coragem de viajar de avião, não é? Mas foi bom porque eu, assim que entrei no avião, ouvi a voz de um senhor que disse, este voo está sendo feito sob a responsabilidade do comandante Milton. Ah, bom! Aí eu fiquei muito mais descansado porque se o avião caísse, a responsabilidade era do Milton. Não tem nada com isso, pode cair! Na década de 70, Carlos Alberto passou a escrever o programa Os Trapalhões. Você só fala bobagem. Ai! Pois não, eu sou todo ouvido. Ah, eu só tenho isso, não e o rei do corpo? Onde que é o forem? Carlos Alberto escreveu e dirigiu Os Trapalhões por mais de uma década. Eu não vou nem levar a copa que você é maluco, tá legal? Com licença que eu não quero dizer. Faça a boca, vai voce. Opa! Beleza, hein, sr. O idealizador da praça foi Manuel de Nóbrega. Foi aqui em Buenos Aires que meu pai veio passar suas férias com a promessa de voltar com uma ideia para um programa de humor. Isto foi em janeiro de 1956. Exatamente ali onde o Marcelo está conversando, onde tudo começou. A Praça da Alegria estreou na televisão em 1957. Mas quem sentou no banco pela primeira vez não foi Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega construiu o programa, o programa é assim, 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 assim. Meu pai conseguiu fazer o programa mais simples que a televisão já produziu na vida. Mas ele não sentou no banco. Os que sentaram no banco foram o Marcelo e o Carlos Alberto. Uma responsabilidade danada. Carlos Alberto de Nóbrega herdou a praça mais famosa do Brasil. O destino das pessoas já está traçado. Ele é a continuação do pai dele. É a missão de cada um. No dia 7 de maio de 1987, eu fazia o primeiro A Praça é Nossa aqui no SBT. O que é que só vai tanto à Brasília? E o colega acha que eu posso deixar o Zezinho sozinho lá? O Zezinho? O Zezinho. O colega não conhece o José Sardem? Ah, o José Sardem. Carlos Alberto assumiu o posto que foi deixado pelo seu pai e passou a fazer escada para os demais humoristas. Eu acho que eu sou o único escado no mundo que tem programa. Peraí! O sucesso de todo o elenco do programa se deve a ele. Você vai levar a moça para o motel. Parabéns! Mas por que o bigode? Porque mulher de amigo meu, para mim, é homem. Escada é aquele que prepara a piada para o comediante. Grande Niveza, o homem mais bonito do Brasil. Você acha? É o que eu faço na praça. Lobby! O que é? Eu brinco com o seu anzol? Não! Eu brinco com a sua isca? Não! Então solta o meu peixe. Uma pergunta. Tá. Como é que você sabe quando uma pessoa é muito chata? Quando ela não para de me fazer pergunta. Toque! Para de tatar, vai! Por que você acha que teu cachorro é desconfiado? Porque ele vive com a pulga. Mas, gente, eu sou seu anjo da guarda. Eu sou enviado de Deus. Se você usar uma calcinha branca, você vai ter paz. Se puser uma calcinha vermelha, é para ter amor. Crenca, Pátio. E você bota garcinho de que cores? Que? Mais ou menos uns cinquenta quilômetros. Uma ponte com cinquenta quilômetros? A ponte da boca da avó dela. Se estourou um tipo na conta, mas para você. Cadê essa moeda? Cadê essa infeliz dessa moeda que eu não acho? Cadê a moeda? Guarda a tua aí que eu vou guardar a minha também. Sempre na mesma praça. Mestre! Vamos voltar no tempo!